Embalagens no supermercado são tão comuns no dia a dia que passam quase despercebidas. E quase não reparamos também na quantidade delas que descartamos todos os dias em casa. Mas para a professora Dulce Albachi, do Departamento de Design da UFPR, isso é um assunto sério. Tanto que esse foi o objeto de estudo da tese de doutorado dela, premiada no 31º Prêmio Design e Museu da Casa Brasileira, na categoria Trabalhos Escritos. O foco é o destino programado das embalagens de alimentos no supermercado. Então, não está restrito a redesenhar uma embalagem ou redesenhar esse ambiente da maneira como ele está hoje. Mas tentar questionar uma mudança maior ainda de paradigma, de como consumir o alimento, de como a não embalagem também pode fazer parte desse processo, ou melhor, como embalar de outra forma. Para se ter ideia, o setor de embalagens plásticas no Brasil corresponde a pouco mais de 38% do total exportado, segundo o IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, e FGV, Fundação Getúlio Vargas. Esse tipo de material pode demorar centenas de anos para se degradar no ambiente. A professora, que fez um ano de doutorado em Portugal, pesquisou mercados que utilizam as embalagens de formas alternativas e sustentáveis. São lojas menores que se preocupam com uma sazonalidade diferente dos produtos relacionadas às estações do ano, que priorizam produtos a granel. Então, isso também modifica toda a embalagem, modifica o sistema de venda, modifica a maneira como o consumidor leva o produto para casa. O resultado do prêmio foi uma exposição com os ganhadores no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. A premiação contou com outros dois projetos de alunos da UFPR. Nós tivemos um projeto que foi um TCC do ano passado, que também foi premiado. Tem um outro projeto que foi de dois alunos egressos, que terminaram o curso o ano passado. Estão lá. E mais um outro projeto. Então, foi muito bacana. Nós nos encontramos lá e tal, e marcamos presença mesmo. A Federal do Paraná marcou presença no prêmio. Esse ano foi muito legal. Na tese, a professora Dulce cria uma nova metodologia, que busca aproximar o design da sustentabilidade, levantando a discussão dos cenários futuros. O design pode ampliar o desenvolvimento em diferentes contextos, como o consumo consciente das embalagens no supermercado. A Federal do Paraná marcou presença no supermercado.